Olá, todo bem? Agora eu estou treinando espanhol. Você estava no México. Estava no México, cidade de México, isso, cara. Como é que foi lá? Cara, foi uma experiência muito legal, porque o povo mexicano é muito civilizado, eles estão muito à frente da nossa civilização. Impressionante, cara. Sério? Mas o que você mais gostou lá? O que eu mais gostei foi as pirâmides. Foi muito legal. Olha o que eu gravei lá. Essa construção aqui atrás tem 2 mil anos de idade. É o Templo do Sol em Teotihuacan, no México. E olha como o povo azteca já era avançado. 2 mil anos atrás, e eles já tinham rampa para deficientes. Preocupação social. Hashtag azteca. O povo azteca é muito civilizado, cara. Impressionante. Mas você fez umas coisas diferentes. Tipo, sei lá, você foi em algum restaurante mexicano? Fui, fui. Só que o restaurante mexicano é um pouco diferente também do restaurante daqui do Brasil. Olha só. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. É crocante, cara. Eles chamam de chapulim. Esse é o chapulim? Esse é o chapulim, cara. Esse inseto aí. Esse é o chapulim, não o colorado. Sim. Se bem que é colorado, porque é vermelho. Esse é o chapulim colorado. O personagem vem daí. Desse inseto. Eu aprendi isso lá também. Você vê que eles são diferentes, mas a higiene na cozinha é igual. Você vê que é igual daqui do Brasil. Agora eu percebi que você trouxe alguma coisa de lá. Você foi viajar com grana do programa. Sim. A gente pagou avião, hotel, estadia, ida e volta. Sim. Não trouxe nada pra gente, né? Um pano de prato? Não. Não, eu até tentei trazer, mas foi meio complicado, cara. Saci. Um pokémon do tipo lutador. Foi criado por Monteiro Lobato. No Brasil ele só tem uma perna. Agora, com luvas de boxe e uma perna a mais, ele luta boxe no México. Saci! Eu escolho você! Que pokémon velho é esse? Mariachi! Agora você é meu! Que pokémon esquisito! Um pokémon com crista de galo. Azteca. Um pokémon do tipo macumbê. Com sua aparência de galinha e sua fumaça, ele cura as pessoas. No Brasil é confundido com o mestre sala de carnaval. Azteca! Você é meu! É difícil, né? O pokémon é um azteca. Pra isso aí que você viu sua viagem? Não. Não. Não, foi pra isso e outras coisas, né, cara? Eu trouxe muito aprendizado na minha bagagem. Porque eu reparei um negócio. A televisão mexicana é muito parecida com a televisão brasileira. Sério? É muito parecida. Mira! Você lembra do cantante de Ultra Rita Rigor? E eu mesmo, Jorge? Eu estava usando um aparelho ridículo para andar nas ruas. E agora está lançando moeda. Todos na cidade de México estão usando. Mira! Ai, ai, ai! Ah, que mundo horrível. É muito pior que o de la Justino Bieber. Bom, amigos da Rede Roblo. Estamos aqui reunidos para o ruego de pelota azteca. E agora vai chegando o barco. É uma pessoa de branco, muito pau. Parece o cruzeiro de Roberto Carlos. O grande cantante do Brasil. E agora vai começar. Agora, tenha coração, amigo. Segue, pegue sua tequila, pegue seu limão, pegue seu gafanhoto, seu grilo e prepare o petisco. No braço esquerdo, a bomba. Cafaré! Léocito, Léocito, inita uma lagartixa pro Chico. Chequimou! 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 Esse quadro. Eu também já vi esse quadro.